A final masculina e agora as ginastas estão entrando na arena de Winnipeg, onde dentro de estantes teremos a final por aparelhos. Agora temos imagens da arena de Winnipeg. Vamos acompanhar a participação brasileira. Daniela Hipólito estará participando no Paraná e Santos. A qualquer momento nós vamos ter de novo imagens do Parque Aquático de Winnipeg com o terceiro salto do Emerson Neves. E também vamos acompanhar a participação do Cassius Duran, o outro atleta brasileiro. A partir de agora nós vamos acompanhar a ginástica artística feminina final por aparelhos. Teremos a participação da Daniela Hipólito e também da Daiane Santos, as duas ginastas brasileiras. A Daniela Hipólito, que não fez uma boa prova, não teve uma boa participação no dia de ontem. A Daniela Hipólito, que é considerada a melhor ginasta brasileira. Ela acabou errando na primeira prova, no salto sobre o cavalo. E depois não conseguiu se equilibrar, mas perdeu o controle emocional a Daniela Hipólito. Exatamente, atleta do meio. Aí está a confirmação das atletas que vão participar da prova. Edlin Zabaleta, da Venezuela. Daniela Hipólito, do Brasil. Arasai Jova, de Cuba. Denise López, do México. Yurisiz Bermúdez, de Cuba. Daiane Santos, do Brasil. Jenny Thompson, dos Estados Unidos. Vamos acompanhar a primeira prova do salto sobre o cavalo. As ginastas estão no processo de aquecimento, na arena de Winnipeg, no Canadá. A Daiane Santos e também a Daniela Hipólito. As duas estarão participando pelo Brasil. A ginástica artística brasileira, que por equipe já conseguiu uma medalha de bronze no último sábado. E ontem, na competição por aparelhos, a Daniela Hipólito realmente não esteve bem. Foi uma grande decepção. Tivemos hoje à tarde a ginástica artística masculina, com a participação de vários brasileiros. No exercício de solo masculino, os brasileiros não foram bem. A primeira colocação ficou com o Eric Pedersini, da Argentina. No cavalo com alça, o brasileiro Gustavo Barreto ficou na oitava posição. Argolas masculino, Kleber Sato, brasileiro, ficou na sexta posição. Na prova do salto sobre o cavalo masculino, o Michel Conceição, do Brasil, ficou na sétima posição. Portanto, esta a participação dos ginastas brasileiros no período da tarde. O Eusébio Rezende, ao lado da Luísa Parente, estiveram acompanhando esta participação brasileira na ginástica artística. Hoje à tarde, portanto, confirmando o Gustavo Barreto do Brasil, que foi em oitavo no cavalo com alça. O Kleber Sato, na prova de argolas, ficou na sexta posição. E o Michel Conceição ficou na sétima posição na prova do salto sobre o cavalo. Mais um dia de competições nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Essa é a décima terceira edição dos Jogos Pan-Americanos. Até o momento, o Brasil tem três medalhas de ouro. Dessas três medalhas de ouro, duas conquistadas por mulheres. A Lucélia de Carvalho, no judô, categoria acima de 60 quilos. E a Mohen Maj, no salto em distância. E a outra medalha de ouro do Brasil, como o Vanderlei Lima. O Vanderlei Lima acabou conquistando a medalha de ouro ao vencer a Maratona. Ao percorrer os 42 quilômetros, terminar na primeira colocação, o Vanderlei Lima conseguiu conquistar a medalha de ouro para o Brasil. Outros resultados do dia de hoje. Tivemos o vôlei feminino, com transmissão também do Sport TV. O Brasil... ...Ginassa Brasileira. Vamos esperar que a Daniele hoje consiga manter a tranquilidade. A Daniele, que é a melhor atleta brasileira. De novo, imagens da Arena de Winnipeg. Vamos estar acompanhando a todo instante para você, assinante do Sport TV em todo o Brasil, a participação brasileira. Nos saltos ornamentais, com o Cássio Duran, também com o Emerson Neves, a Juliana Veloso e a Evelyn Winkler. Também a Daiane Santos e a Daniele Pólito, na ginástica artística final feminina por aparelhos. Estaremos acompanhando a participação brasileira. Daqui a pouco, às 10 da noite, teremos no canal local Brasil e Venezuela. No canal local... Às 10 da noite, Brasil e Venezuela. Também no canal 1 da Sky. Brasil e Venezuela. E daqui a pouco, no Sport TV, vamos acompanhar a Copa Mercosul. A presença do Flamengo estreando na Copa Mercosul. Flamengo e Olímpia, com a narração do Sérgio Maurício. Os comentários de Raul Klasman e as reportagens do Roberto Sander, direto do Maracanã. As ginastas continuam no trabalho de aquecimento. Dentro de instantes, a final da ginástica artística feminina. Teremos quatro provas, a final da ginástica artística por aparelhos. Teremos a primeira prova, o salto sobre o cavalo, depois as barras assimétricas. A prova na trave e também a apresentação, o exercício de solo. Serão estas as quatro provas com a participação. Na prova do salto sobre o cavalo, da Daniele Pólito e da Daiane Santos. Nas barras assimétricas, a Daniele Pólito e a Marília Gomes, representando o Brasil. Na prova da trave, teremos a Marília Gomes participando. A Daniele Pólito estará como reserva na prova da trave. E também no exercício de solo, a Daiane Santos estará representando o Brasil. A Daniele Pólito estará como reserva também na prova do exercício de solo. Ginástica artística final feminina. Continuamos acompanhando o trabalho de aquecimento das ginastas. Estamos na arena de Winnipeg. Local onde será realizado, dentro de instantes, onde será realizada, melhor dizendo, a final feminina da ginástica artística. Teremos também uma noite importante. O atletismo brasileiro. Teremos a participação do atletismo brasileiro daqui a pouco em várias provas. Semifinal dos 400 metros com barreira. Também a semifinal do Epitáculo. 1.500 metros. A presença do brasileiro Hudson Souza. Várias provas para vocês. Já tivemos a primeira participação no salto sobre o cavalo. Muito bem. Vamos acompanhar o brasileiro Cássio Zunan. Muito bem. Estamos vendo a Edlin Zabaleta, ginasta da Venezuela. Voltamos à arena de Winnipeg. Vamos acompanhar agora as competições da ginástica artística. E a qualquer momento vamos voltar com imagens do Parque Aquático de Winnipeg. Com a participação brasileira. Na semifinal da plataforma de 10 metros, saltos ornamentais. Teremos a participação nessa prova do salto sobre o cavalo da Daniele Hipólito do Brasil. A Daniele será a segunda atleta a saltar. Esta é a Edlin Zabaleta da Venezuela. Ela será a primeira atleta a saltar. Como eu dizia, teremos daqui a pouco a participação do atletismo brasileiro. Final do salto com vara masculino. A presença do Gustavo Reder. Também epitáculo a remesso de peso. A Elzinete Reis, atleta do Vasco da Gama, com boas possibilidades de medalha. Semifinal, 200 metros feminino. Lucimar Moura, também atleta do Vasco, com boas chances de medalha. Teremos semifinal, 200 metros masculino. Com a presença do Claudinei Silva. Final dos 10 mil metros masculino. O Elenilson da Silva, do Vasco da Gama, estará participando. Vamos ao salto. Acompanhamos o salto da Edlin Zabaleta da Venezuela. Muito aplaudida, Edlin. Prova do salto sobre o cavalo. Vamos ver de novo o salto da Edlin Zabaleta, atleta venezuelana. Na hora da descida, ela perdeu um pouco o equilíbrio. A Edlin Zabaleta da Venezuela. A próxima ginasta será a brasileira Daniele Hipólito. Daniele Hipólito será a próxima atleta a realizar essa prova do salto sobre o cavalo. Aí está a Edlin aguardando a sua nota, com muita expectativa. 9.325. Ela agora terá mais uma oportunidade. Cada atleta dá dois saltos sobre o cavalo de forma consecutiva. E a pontuação da atleta será tirada da média das notas dos dois saltos. Se concentrando, Edlin Zabaleta, para o seu segundo salto. No primeiro salto, ela conseguiu uma nota 9.325. Daqui a pouco, teremos a participação da brasileira Daniele Hipólito. Aqui no EsporteV, a ginástica artística final feminina. Teremos as provas do salto sobre o cavalo, barras assimétricas, trap e o exercício de solo. Agora conseguiu um salto melhor do que o primeiro. A Edlin Zabaleta sai sorridente, contente com a sua segunda apresentação. A Edlin Zabaleta, preta da Venezuela, cumprimentada pelo seu técnico. Boa apresentação da ginástica via Joelana. Mais uma vez para você o salto da Edlin. Realmente conseguiu uma saída melhor, a Edlin Zabaleta. Deve melhorar a sua nota. Vamos aguardar a confirmação dos juízes da prova de ginástica artística. O momento exato do impulso, o giro, o salto sobre o cavalo. E realmente conseguiu descer muito bem a Edlin Zabaleta. Muito contente com a sua participação, a Edlin. O atleta da Venezuela. Muito bem, agora vamos voltar para o parque aquático de Winnipeg. Vamos acompanhar. Temos a imagem. Para a arena de Winnipeg, aí está a brasileira Daniela Hipólito. Não teve uma boa participação no primeiro dia, mas a Daniela é considerada a maior ginasta da atualidade no Brasil. Vamos ao primeiro salto da Daniela Hipólito. Fica a nossa torcida. Não teve uma boa saída a Daniela Hipólito. Ela agora terá o segundo salto. Mais uma vez o salto da Daniela. Ela perdeu o equilíbrio na hora de trocar no solo. Vamos agora para o segundo salto. Cada atleta terá dois saltos consecutivos. A pontuação sairá da média dos dois saltos. Estamos acompanhando a prova do salto sobre o cavalo. Daniela Hipólito. Brasileira. Tenta se concentrar a Daniela. A Daniela Hipólito, que é bicampeã brasileira. Campeã Pan-Americana de 1997. Campeã Pan-Americana Juvenil de 1998. Uma das principais atletas das Américas na ginástica artística. Aí está a primeira nota da Daniela Hipólito. Oito ponto quatrocentos e vinte e cinco. Vamos para o segundo salto. Na sequência, teremos a prova das barras assimétricas. Também com a participação da Daniela Hipólito. Esta é a Edlin Zabaleta, da Venezuela. A ginástica que saltou primeiro. E foi muito bem. Se concentrando, Daniela Hipólito. Conseguiu um bom salto agora, na sua segunda apresentação, a brasileira Daniela Hipólito. Se saiu bem, melhor a Daniela no seu segundo salto. Bem mais feliz com o seu segundo salto, a Daniela Hipólito saiu sorrindo. A Daniela Hipólito, a brasileira, deve melhorar consideravelmente a sua nota com esse segundo salto sobre o cavalo, a Daniela Hipólito. Conseguiu descer muito bem, conseguiu uma boa saída. Fazendo um salto dentro da sua possibilidade, mais próximo ao seu nível, a brasileira Daniela Hipólito. Vamos agora confirmar a nota da brasileira Daniela Hipólito. Daniela Hipólito, 8.756. A segunda nota da Daniela Hipólito. Muito bem, voltamos a acompanhar a ginástica artística. Salto sobre o cavalo, a terceira ginasta, a cubana, Arasai Jova. A Daniela Hipólito conseguiu nos dois saltos. Foi muito mal. Arasai Jova na sua saída. Veja de novo. Atleta de Cuba. Perdeu totalmente o equilíbrio. A Daniela Hipólito conseguiu a nota 8.756. Nas suas duas apresentações, no salto sobre o cavalo. A nota da Rova, atlética cubana, 9.525. 9.525, a nota da cubana. Conseguiu nessa primeira apresentação uma nota bem superior à ginasta brasileira Daniela Hipólito. Se concentra, Arasai Jova, de Cuba, para o seu segundo salto. Conseguiu um salto bem parecido com o primeiro. Deve conseguir uma boa pontuação. Arasai Jova, de Cuba. Ela perdeu um pouco do equilíbrio na hora da aterrissagem. Mas conseguiu um salto bem parecido com o primeiro. Vamos continuar acompanhando para você, assinante do Sport TV. Daqui a pouco, a semifinal dos saltos ornamentais. O parque aquático de Winnipeg, com a participação do Caxos Duran, do Emerson Neves, e também da Juliana Veloso e da Evelyn Winkler, que estarão participando da prova em 3 metros trampolim. Agora, assaltando Denise López, do México. Daqui a pouco, vamos acompanhar a Copa Mercosul, Flamengo e Olímpia, no Sport TV para você, assinante de todo o Brasil. Belíssimo salto, hein? Primeiro salto sobre o cavalo da Denise López. Muito bem, a Denise López. Vamos agora acompanhar mais um salto do Emerson Neves. Ele continua na 9ª posição, o brasileiro Emerson Neves. Agora vamos para o segundo salto da Denise López, mexicana. O primeiro salto da Denise, muito bom. A nota confirma isso, 9.612. A melhor primeira nota dada até agora. Essa é a terceira, ou melhor, a quarta ginasta, que está executando esta prova do salto sobre o cavalo. Já assaltaram o Edlin Zabaleta, da Venezuela, Daniel Hipólito, do Brasil, e Aranhai Rova, de Cuba. Agora o segundo salto, Denise López, do México. Deve perder vários pontos nesta descida. A Denise López, que executou um primeiro salto muito bom. E na descida, na saída, acabou perdendo o equilíbrio e caindo a Denise López. Vamos ver de novo o salto da mexicana Denise López. Ao fixar os dois pés no solo, ela acabou perdendo o equilíbrio e caindo a Denise López. E a fisionomia de decepção da Denise López. Conseguiu uma excelente primeira nota, 9.625. 8.800, a segunda nota, 9.206. A nota final da Denise López, na média das notas para os dois altos. Vai soltar agora a cubana Iuresis Bermúdez. Já tivemos outra atleta cubana, Arasai Rova, participando dessa prova. Se desequilibrou bastante a Bermúdez. Na hora da saída, na hora do toque no solo. Daqui a pouco, também, para você, assinante do Sport TV, várias provas importantes do atletismo dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Teremos a semifinal dos 200 metros masculino, semifinal dos 200 metros feminino com a Lúcia Marmoura, epitato, arremesso de peso com a Iusinete Reis, final do salto com vara masculino, Gustavo Heder. Vamos estar trazendo todos os detalhes para você. A nota da Bermúdez, 8.675. Nota do primeiro salto. A nota da brasileira Daniele Polito, depois dos dois saltos sobre o cavalo, 8.756. Agora conseguiu um salto muito bom, bela saída da Iuresis Bermúdez. Segundo salto, muito bom da Iuresis Bermúdez. Salto sobre o cavalo. Vamos voltar com imagens do Parque Aquáticos. Primeiro salto sobre o cavalo da Daiane Santos. Bom salto da Daiane, perdeu um pouco de equilíbrio na hora de tocar no solo. A Daiane Santos. Daiane que é natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem 1,46m, 38kg. Vice-campeã pan-americana em 98. Ouro nos Jogos Sul-americanos e Cuenca em 98. E campeã individual e geral brasileira de 1998, a Daiane Santos. Despreparando para o segundo salto, a Daiane Santos. Primeira nota, 9.325. Boa nota da Daiane Santos. Ginasta Brasileira. Vamos torcer muito agora para um bom segundo salto da Daiane Santos. Que pode significar medalha para o Brasil. Se concentra bastante a gaúcha Daiane Santos. Ela que tem 16 anos. A nota da Daniela Hipólito, 8.756. Grande salto. Grande salto da Daiane Santos. Sai vibrando a ginasta brasileira. Chorando de emoção, a Daiane Santos consegue um excelente salto. Grande apresentação. Abraçada pela equipe brasileira. Muito bem, a Daiane Santos. Você ouviu o seu treinador dizendo beleza? Realmente foi muito bem, a Daiane. Grande prova da Daiane. Desceu muito bem, com equilíbrio, perfeita. Veja só. Grande saída da Daiane Santos no salto sobre o cavalo. Deve conseguir uma nota muito boa. Possibilidades de medalha para o Brasil. E assim que tocou no salto, já saiu comemorando a Daiane. Vamos à nota da Daiane. 9.387. Segundo salto, 9.450. Portanto, a Daiane, 9.387. Bem melhor do que a Daniela Hipólito, com 8.756. Agora vai soltar a Jenny Thompson, dos Estados Unidos. Muito bem, acompanhamos o primeiro salto da Jenny Thompson. E daqui a pouquinho vamos acompanhar a primeira semifinal, 200 metros feminino, atletismo, Lucimar Moura. Representante do Brasil, estará nessa prova. Nós vamos acompanhar ao vivo aqui no Sport TV. Com a participação do Lauter Guilherme, especialista em atletismo, convidado especial do Sport TV. E também continuamos atentos com o Parque Aquático de Winnipeg. Vamos voltar aos saltos ornamentais. 3.76. Segundo ponto da Jenny Thompson. Segundo salto da Jenny Thompson. Muito ruim na descida, a Jenny Thompson perdeu completamente o equilíbrio. Decepcionada com a sua apresentação, a Jenny Thompson. Está muito triste, chorando. A ginasta americana. Já perdeu completamente o equilíbrio. A Jenny Thompson. Última atleta a participar desta prova do salto sobre o cavalo. Morgan White, dos Estados Unidos. E aí o choro da Jenny Thompson. Vamos acompanhar a prova do salto com vara no atletismo brasileiro. Segundo salto da Morgan White. No primeiro salto, ela conseguiu uma ótima nota em 9.225. Dentro de instantes, vamos voltar a acompanhar a final do salto com vara masculino. A presença do brasileiro Gustavo Reder. O Lauter Nogueira, nosso convidado especial do Sport TV, estará aqui acompanhando todas essas provas. Também estamos acompanhando o salto ornamentais da participação brasileira. Belo salto, hein? Belo salto da Morgan White. É uma série a candidata a Morgan White. A levar a medalha de ouro, hein? Belíssima saída. Boa fixação no solo. Morgan White, as brasileiras. A Daniela Hipólito. A Daniela Hipólito teve a nota de 8.756 e a Daiane Santos 9.387. Esta foi a última ginasta. Vamos acompanhar a nota da Morgan White na média dos dois saltos. 8.993. E a Cubana leva a medalha, hein? Aí está a Cubana. Arasair Rova. Muito sorridente. Ficou no primeiro lugar nessa prova do salto sobre o cavalo. Arasair Rova, de Cuba, abraçando a Daiane Santos, brasileira. Aí está a brasileira Daiane Santos. Vamos aguardar a confirmação. Fica a expectativa de que a Daiane possa ter conquistado pelo menos uma medalha de bronze. Pelo sorriso da Daiane ou então a prata. Fica a expectativa, hein? Aí está a medalha de prata para o Brasil, Daiane Santos. Belíssimo resultado da Daiane Santos. 9.387.